Filipe Ariosa, mais ousada e Cixi do que atriz assume o papel de prostituta na SIC. Brevemente, na novela Por Ti, SIC, Filipe Ariosa irá surpreender os telespectadores com uma cena inédita na qual surge Cixi ousada na plodomia. Decidida a reunir provas para apanhar Renata e contratou uma prostituta para se envolver com Pérez. No entanto, a mulher sente-se mal e é a advogada quem acaba por ir para o quarto com o homem. A prostituta quer desmarcar o encontro com Pérez, mas Mia não deixa. Chama um táxi para ela ir ao hospital e olha para a peruca. Pensativa. Assim sendo, a jovem acaba por colocar a peruca riva e uma lingerie e Cixi. Com medo, Mia engola em seco ao ver os avanços de Pérez. E é Afonso quem impede que a ex-namorada cometa uma loucura. Ele aciona o botão do alarme de incêndio e ela acaba por fugir do quarto. Filipe Ariosa, 31 anos, surpreendeu tudo e todos nos globos de ouro ao exibir uma barriguinha de grávida. A atriz que dá vida a Mia em Por Ti, SIC, revelou que está a grávida. A atriz descobriu que estava grávida durante gravações da novela. Curiosamente estava a gravar com o João Reis e a Sandra Faleiro em exteriores e foi meu Deus. Não foi planeado, mas também não foi não planeado. Estava a trabalhar muito. Andava muito ansiosa e pensei que não ia acontecer, mas aconteceu. Só decidi anunciar agora porque não estive em Portugal e fez sentido ser aqui, disse. Até à data ainda não é conhecida a identidade do namorado de Filipe Ariosa.